As coisas que descem e me aprovam A dor do macho A coisa é só de quem tomava Que eu só fiz as coisas Que ficam de cá Quando toca Preparam Se não mais a vontade Por onde quer ir Quando começa a dançar Eu te amo, eu sou frio Pois é, sou pesado Gente, eu queria poder Porque essa coisa Eu já não gostava Vai, 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 vai Pra mim, vai dançando Chegar a atenção, ato a Vai, 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 vai Pra mim, vai dançando Vai, 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 vai Pra mim, vai dançando Chegar a atenção, ato a Vai, 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 vai Que agora é a hora Puxou nos poderes, mas as que crescem Recomendou, sentou mais fortes, mas as solas que incomodam Estas trazem grande, mas as horas ficam de cara Quando soca, prepara Se não dá mais a vontade, sai por onde vem Quando começa a dançar, eu te enlouqueça, sim E os restos é pesado, a gente tem poder Ameaça coisas, voltei por você Ameaça coisas, voltei por você Ameaça closure, voltei por você Puxou nos poderes, mas as horas ficam de cara Eatasinya coisas,慢慢os Para abraçar crise, voltei por você Ameaça em garagem, voltei por você Mas a minha vida fica morrendo lá, fica morrendo lá Fica morrendo lá, fica morrendo lá Fica morrendo lá Caralho!